Oi galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e se vocês querem que eu tenha uma série aqui no canal, o Wolf me falou que se esse vídeo aqui tiver bastante like, ele vai fazer a série amanhã. Então meu, se vocês querem que eu comece a minha série, por favor deixem o like aí embaixo e vamos mostrar pra ele que eu posso ter chegado agora, eu posso acabar de ter nascido. Mas vocês querem e vocês curam e vocês gostam de mim, então mostrem pra ele que eu mereço uma série aqui no canal. Então meu, se a gente chega aos 10 mil gosteis, amanhã ele solta a série nova, pode ser? Então eu conto com vocês aqui embaixo, beleza galerinha? E meu, mais uma coisa, por favor deixem o like aí embaixo, por favor, por favor, por favor. Sério, porque eu tô pensando em umas coisinhas que eu vou poder chamar vocês aqui pra me ajudarem. Então deixem o like, que eu tô meio que planejando umas coisas na minha cabeça, galerinha. Então por favor, mostrem pro Wolf que vocês gostam de mim e que vocês querem que tenha uma série aqui no canal a partir de amanhã. Eu conto com vocês, viu? E lembrando que 8 horas temos um vídeo de Dragon Ball Super e às 9 horas temos mais um vídeo da série do meu pai. Então fiquem ligados aqui no canal que hoje vamos ter dois vídeos do meu pai, beleza? Então vamos mostrar pra ele que vocês querem a minha série, beleza? O meu pai tá assim faz muito tempo, será que ele tá igual a minha mãe? Será que ele tá mal igual a mamãe? Será, será, papai? Eu vou fazer uma coisa... Olha, o universal... Filho... Filho... O que você tá fazendo com o papai? Ah, eu achei que você tava mal, papai. Não, filho, eu tava apenas dormindo. Ai, meu Deus do céu, você ficou preocupado? Ah, eu fiquei, papai, desculpa, desculpa mesmo. Não, tá tudo bem, filho, tudo bem, tudo bem mesmo. Bom, eu queria meio que te apresentar essa casa, você quer ver? Ah, seria legal, papai. Mais uma pergunta. A mamãe vai ficar assim pra sempre? Sei lá, ela tá assim faz muito tempo, desde quando eu nasci. Bom, se você usou o seu olho nela pra salvar ela, com certeza ela deve estar apenas descansando, filho. Querendo ou não, foi um parto, um nascimento muito complicado, sabe? Como que eu posso te explicar isso? Querendo ou não, você é uma pessoa muito forte, filha. Filho, então ela vai ficar legal, ela vai ficar. Eu tenho certeza, sua mãe é uma mulher muito forte, sabe? E você, filho, tem... Como que eu posso te dizer? Você tem os três sangues... Dos melhores clãs aqui de Konoha. Hum, clã? Hum, me explica mais isso. Bom, atrás da sua roupa tem três símbolos, que é o Uzumaki, Uchiha e Senju, filho. Bom, o Uchiha é o do seu bisavô. O bivô? É, é, o Sasuke. Ele é o Uchiha. Por isso que eu acho que você tem esses olhos poderosos também, sabe? Os Uchihas, eles têm uns olhos muito poderosos, chamados Sharingan. Só que ao passar do tempo, filho, meio que esses olhos se tornaram meio que uma maldição, sabe? A maldição do ódio. Então, é uma coisa meio complicada. Bom, temos o Uzumaki, que é igual o seu bisavô Naruto, sabe? Que, meu, eles são bastante bons em jutsus de selamento. E eles têm muito chakra, filho. Muito chakra mesmo. E também temos o clã Senju, filho. Que é o da sua mãe, que ela não sabe ainda. Então você não conta pra ela, tá bom? E o clã Senju também é um dos clãs mais poderosos da Vila da Folha. E há muito tempo atrás, filho, teve meio que uma guerra entre o clã Senju e o clã Uchiha, sabe? E é muito bom saber que hoje em dia a gente tem meio que um... Como que eu posso dizer? Uma união entre os dois, sabe? Um filho que simboliza essa nova união entre o clã Senju e o clã Uchiha. Então isso é muito legal. E você é a prova que, tipo... Guerras e brigas podem ser deixadas no passado, sabe? Ah, entendi. Tá, papai. Vamos ver a casa, então. Vamos, filho. Bom, aqui é basicamente o primeiro andar, né? É simplesinha mesmo aqui. Porque tá bastante destruída, filho. Porque o seu avô, ele colocou... Ele jogou um meteoro aqui perto, entendeu? Ah, entendi. Bom, aqui é meio que o meu quarto, onde eu fico a maior parte do tempo, ó. Aqui é onde eu fico a maior parte do tempo, sabe? Eu durmo e tudo mais. Tá um pouquinho destruído, mas eu vou consertar. Aqui é o banheiro, onde a gente pode fazer as nossas necessidades e tudo mais. Ah, papai. E esse quadro aqui? Esse quadro é o do seu avô, Boruto. Ele tá meio mal hoje em dia, mas ele vai ficar bem, filho. Pode ficar tranquilo, tá bom? Ah, aqui tá trancado. Ai, droga. Ele tá com algumas goteiras em casa. Ai, meu Deus do céu. Aqui, na verdade, aqui era o meu quarto quando era criança. E eu acho que você pode ficar aqui agora, sei lá. Ou aqui em cima também, ó. Tem bastante quartos aqui pra você ficar, sabe? Tem bastante coisa bacana aqui. Eita, chovendo aqui. Ai, deixa eu descer aqui embaixo. Olha você, filho. Ah, beleza. Então, eu vou reformar essa casa ou eu vou comprar uma casa nova pra gente morar, filho. Porque o seu avô conseguiu arrebentar com tudo a nossa casa, sério. Ele conseguiu... Agora, filho, eu quero falar uma coisa a respeito com você. Esses seus olhos... Isso parece, sei lá, isso... Esses olhos me lembram alguma coisa. Sei lá, parece muito olho universal, realmente. Eu tenho que estudar mais sobre esse seu olho, filho. O que você é capaz de fazer? E por que atrás de você tem esse símbolo, sabe, do Hagoromo? Ah, você lembra que o meu bisavô falou que era por causa que ele acha que eu sou um novo Hagoromo e tudo mais? Então, filho. Você já nasceu muito poderoso. Nenhuma criança nasce falando já. Até mesmo eu, que era considerado um prodígio. E hoje eu sou um dos linhas mais fortes do mundo. Não nasci que nem você, filho. Eu tô indignado. O que pode acontecer com você? O que você pode se tornar, filho? Pera, você tá querendo dizer que você tá com medo de mim? Não, 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 filho. Não é isso. Só quero cuidar de você pra que você tenha a melhor infância possível, sabe? Então, eu vou meio que estudar isso agora, tá bom, filho? Tá bom, papai. Eu vou ficar aqui. Acho que o meu bisavô tá vindo pra cá. É, ele deve tá vindo mesmo. Vem aqui embaixo, filho. Vem aqui embaixo e fique aí com a sua mãe, tá bom? Tá bom, então, papai. Eu vou ficar aqui com a mamãe. Tá, tá, filho. Ai, meu Deus do céu, viu? Eu tô com... Não medo, mas... Sei lá, o meu filho, eu não sei. Ele parece ser uma pessoa muito poderosa já. Com essa idade, sabe? Eu tô com medo, tô com um mau pressentimento. Tô com um mau pressentimento do que pode se tornar essa... Sei lá, essa criança. Sei lá, eu tô com medo de alguém souber já que essa criança existe, sabe? Não sei. Eu tô com bastante medo. Eu sei que eu tenho que estudar mais sobre esse olho dele. Esse olho universal. Será que realmente ele tem o chakra colorido, como o meu avô falou? Será que ele realmente consegue fazer várias coisas, tipo, colocar o olho quando ele quer? Tipo assim, se ele quiser o Sharingan agora, ele coloca. Se ele quiser o Beacugan agora, ele coloca. Será que ele consegue fazer isso mesmo? Isso que eu vou ter que estudar agora. Então eu tenho que tomar cuidado pra aqueles meus inimigos não souberem que ele já nasceu. Porque eles acham que ele vai nascer só daqui a alguns meses. Então, esse tempo vai ser o tempo que eu vou precisar estudar certinho. Só que eu tô com um mau pressentimento de alguma coisa. Alguma coisa de ruim vai acontecer, eu não sei. Aí eu vou estudar, vai. Eu preciso encontrar algum livro com alguma coisa aqui. Ah, e agora? O que eu faço sozinho aqui nessa casa? Ah, o meu pai foi fazer, eu não lembro o quê. A minha mãe tá aqui do lado, deitada, faz bastante tempo. Será que eu vou ficar sozinho? Será que todos eles estão com medo de mim? Eu também, eu acho que eu fui muito... Eu fui muito... Crosso com eles. Eu preciso começar a ser mais tranquilo com eles. Senão eles vão ficar com medo de mim. Eu consigo sentir que eles estão com medo de mim. De me falar uma coisinha a mais. Só que eu... Eu vou ser mais tranquilo com eles. Só que eu não... Sei lá. Esse novo mal que eu tava falando pro meu bisavô. Ele é muito poderoso. E ele tem... Os mesmos poderes. As mesmas habilidades do que eu. Eu tô com bastante medo. O que isso pode se tornar? E eu preciso começar a treinar esse meu olho. Só esse meu olho vai conseguir salvar a gente. E salvar esse mundo. Porque esse olho universal vai ser a chave de tudo. A chave da paz. Ou talvez a chave da escuridão. Da eterna escuridão no mundo. E o fim desse mundo. Então eu vou pedir pro meu pai me treinar. Pra mim conseguir... Dominar completamente esse olho universal.